É aquele que não perde uma batalha, é aquele que guerreira por você e ganha as suas causas. Aleluia! Aleluia! Seja adorado essa noite, Jesus! Seus irmãos pesavam, projetos se moram em você, para os trabalhos são sem esperança a sofrer. Não te esquecendo as promessas que eu, que sabe, que é os aros da luz da paz. E em teus lábios há só um momento, e nada mais além de falar assim nessa noite. Mas não te esqueceram e minhas promessas em tua vida é linda. Eu não falho em poder Eu estou contigo, mas de reverter Eu estou contigo, mas de saber Não tem mais que todos te desampararão Como os homens juram a você Mas a luz escura é que vai passar E um novo dia pra você posso malhar Não tem mais que eu te suscrito e dirijo Eu sou Jeová Jeová, rapaz, sou eu os que curar Jeová, de reino, a vida exceção Jeová, salmão, 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 salmão Jeová, em cima, também nação O meu dia, salmão, salmão, salmão Jeová, salmão, 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 salmão Eu sou Jeová, salmão, salmão, salmão Jeová, salmão, 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 salmão Eu sou Jeová, salmão, salmão Eu sou Jeová, salmão, salmão Eu sou Jeová, salmão Sinta a minha glória Sinta a meu poder Eu deixo mais de um poder Eu deixo mais de um poder A tua vitória no interior Você vai vencer Sinta a minha glória Sinta a minha glória Me dá a sua, me levar com o meu pão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL